Item 14, processo 48.500, 38.87, 2011, 44. Recurso administrativo interposto pela Renhofer, Energia Limitada, em face do despacho 3.330 de 2013 da SGH, que transferiu para a condição de inativo registro para a elaboração do projeto básico da PCH Foz do Capão Grande. Diretor-relator, doutor José Jorosa, informo que há pedido de sustentação oral. Senhores diretores, esse processo é exatamente igual ao anterior, que também é uma PCH no mesmo rio, na cascata, com os mesmos argumentos e por mesmo motivo que foi o vencimento da garantia de registro do projeto e também devido à greve dos bancários não foi renovado. Eu pergunto se os senhores gostariam de fazer novamente a apresentação, porque senão vou passar direto ao dispositivo. Então, convido o doutor Antônio Carlos Yurk, representante da Renhofer, Energia Limitada. É rapidinho, só gostaria de retificar uma informação aqui, a título do que é justo, verdadeiro, legítimo e correto. O doutor Alberto disse que nós não temos registro, trouxe uma documentação do cartório. Isso é uma mentira. Nós temos uma prenotação da escritura pública, isso está anexado aqui na ANEL, está na SGH. A prenotação, conforme nossos advogados, vale como registro. Isso cabe ao INCRA dizer se temos ou não a maior área alagada e se devido ao registro dessa área em cartório foi ou não feita no período hábil que a resolução 343 estabelece. Então, para reparar e reestabelecer a verdade, eu gostaria de dizer que é uma mentira o que foi colocado aqui. Muito obrigado. Senhor diretor, eu quero fazer uma questão de ordem aqui. Independente da posição das duas partes, o que está sendo trazido aqui da tribuna, ela não é relevante para tratar da questão, o mérito da questão. Isso vai ser num segundo momento quando se dirimir a disputa, porque são dois interessados. O que nós estamos avaliando aqui é se reestabelece ou não o aceite do empreendimento em função das garantias. Então, eu acho que não é conveniente manifestação nesse sentido, porque o mérito não agrega em nada no mérito em julgamento. Exato. Nesse sentido, até dispensável. Então, convido o doutor Alberto de Andrade Pinto, representante da HITRA-Aletra de Foz do Capão. No caso, não é sobre a questão das terras, porque isso são documentos cartoriais, como bem disse o doutor André Pepitone, e eles são prova cabal em si da linha do tempo dos fatos. No caso, eu notei que a decisão dos senhores em acatar o pleito de Reinofer foi muito baseada na situação do interesse público, da manutenção do interesse público. O questionamento que reside é o seguinte, em nenhum momento daqui para frente, quando o processo voltar para a SGH, vai ser avaliado agora questões, como ele falou, de potência, margem, custo de geração, nem nada. Vai ser simplesmente avaliado as questões, os senhores vão concordar, questões fundiárias, que é o que vai hierarquizar os processos. Então, o interesse público não está, pelo visto, na questão técnica daqui para frente. E sim, quem tem mais terras. Sobre o processo em si, você tem alguma consideração? Do Capão Grande? Desse que nós estamos agora deliberando. Sim. Então, por favor. Pois bem, no caso do Capão Grande, a hidrelétrica Força do Capão Grande, do qual eu faço representação aqui, ela detém a maioria das áreas. Então, esse prolongamento desse processo de concorrência, na nossa visão, só vai dilatar mais ainda os prazos. Então, se a direção desse colegiado for no sentido de realmente acatar os processos de Reinova, eu faria uma modificação do meu pleito, que seria se comprometer com os prazos de análise e uma análise acurada dessa disputa, porque os processos de disputa se caem num limbo e a gente não consegue mais avançar. E aí o interesse público não fica devidamente representado. Muito obrigado, doutor Romel. Bom, então passo direto ao dispositivo. Do exposto e do que consta do processo, voto por conhecer e dar provimento ao recurso administrativo interposto pela Renhofer Energia Limitada e por conseguinte revogar o despacho 3330 de 10 de 2013, emitido pela SGH, que transferiu para a condição inativa o registro para a elaboração do projeto de base da Foz do Capão Grande, situado no Rio Capão Grande e no Estado do Paraná. É o voto. Em discussão? Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e dar provimento ao recurso administrativo interposto pela Renhofer Energia Limitada e por conseguinte revogar o despacho 3330 de 2013, emitido pela SGH, que transferiu para a condição de inativo o registro para a elaboração do projeto base da PCH Foz do Capão Grande, situado no Rio Capão Grande, no Estado do Paraná. Bem, eu vou sugerir que a gente interrompa a reunião agora, às 13 horas, e retornaremos às 14h30, tá bom? Então retornaremos às 14h30, boa almoça a todos. Tchau. 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 Tchau.